No Tag de Volta, e galera, esse vídeo é pra falar minha opinião sobre o jogo de ontem, tá? Principalmente sobre um assunto que eu venho batendo na tecla, não é de hoje, faz um tempo já, mano. Ferreirinha não pode ser reserva, velho. Não pode ser reserva. Não pode. A gente viu ontem, olha a diferença do Grêmio com o Ferreirinha no campo. Mano, na moral, velho, é um jogador de criatividade. A gente depositou muita esperança no PP que fosse esse jogador. É um jogador de criatividade também? Com certeza, o PP. Não vamos apagar o que o PP já fez. Mas, cara, sinceramente, eu já falei. Desde que o Ferreirinha começou a jogar no Grêmio, ele já demonstrou mais vontade, mais ousadia, a mais habilidade que o PP quando começou. Por que não dar a oportunidade pro Ferreirinha? Que vem mostrando desde que chegou no Grêmio. Claro, teve todo aquele problema, né? A gente sabe os motivos do Ferreirinha hoje ser banco. Teve aquele problema, processou o Grêmio, retirou depois do processo. Depois, quando começou a jogar, teve aquele lance do empresário pedir pro Ferreirinha ficaram fazendo muita jogada individual pra ele gerar aquelas cenas, né? Aqueles vídeos individuais dele pra, de repente, enviar lá pra Europa, pra ser visto, né? E, por isso, o Renato acabou deixando ele no banco. Cara, eu acho que esse castigo já deveria ter acabado. Porque o Ferreira é fundamental hoje no time do Grêmio. Falta essa criatividade, essa ousadia que hoje tem o Ferreirinha. Daí muitos vão me perguntar. Beleza, Noteg? Beleza, vamos colocar o Ferreirinha aonde? Cara, ou no lugar do PP ou no lugar do Alisson. Eu acho que ele é titular em qualquer um dos lados. Calma, calma, calma. Eu sei que tem muita gente que é fã do Alisson e muita gente é fã do PP. Então, para essas pessoas que são muito fãs desses dois jogadores, que eu também gosto, com certeza, mas daria pra tentar o seguinte. Quem sabe a gente desce um pouco o Alisson e coloca o Ferreirinha lá na frente. E tira esse Tassiano, mano. Esquece do Tassiano, Renato. Deixa o PP do lado, Ferreirinha do outro. O Ferreirinha joga muito bem dos dois lados. Tanto na direita como na esquerda. A gente já viu isso. Ele é um jogador fundamental pro time do Grêmio. Deixa o PP na esquerda. Deixa o Ferreirinha na direita. Puxa o Alisson pra meia. Eu acho que o Alisson também jogaria muito bem de meia. O Alisson tem bom passe. Tem boa velocidade. É um jogador que joga muito em conjunto. Ele consegue subir. Ele consegue descer muito facilmente. Então, é um jogador que, pro meio de campo, cara, ia agregar demais. Cara, sinceramente, joga mais que o Jean-Pierre. Se se bobear, tá? Pelo menos pela vontade, pela movimentação, o Alisson ali no meio de campo iria fazer mais. Se não for o caso de deixar dois meia, né? Mas, cara, digamos ali agora no Grenal. O Lucas Silva e o Matheus Henrique viraram dúvidas. Quem sabe, cara? Sei lá. Não sei se o Maicon vai estar disposto. Maicon e Darlan, de repente. E o Alisson, ou Maicon, o Alisson e Jean-Pierre. Cara, não sei. Mas o Ferreirinha precisa ser titular. Eu vou colocar um trecho aqui do gol ontem. Já vai estar aparecendo na tela aí pra vocês. Olha isso, galera. Olha essa genialidade, essa drible, essa movimentação do Ferreira. Isso é coisa que precisa no time do Grêmio. E na hora do gol, na hora de comemorar, vejam a decepção, não decepção, mas o ânimo do Ferreira. Ele não tem muito ânimo em comemorar o gol. Porque ele pensa que, tipo assim, cara, pô, ele tá demonstrando bom futebol, ele mostra que tem talento. E por que o Renato insiste em deixar ele como reserva? Se era um castigo, o cara deu desse castigo, o Grêmio precisa do Ferreirinha. Precisamos urgentemente de um jogador como o Ferreira. Precisamos, Renato. Precisamos. Eu sei que tem gente que não curte o Ferreirinha por conta desse problema que ele teve com o Grêmio. Essa fominha que ele teve também de querer fazer jogada muito individual pra pôr no DVD ou fazer o vídeo dele. Mas enfim, cara. Eu acho que ele já aprendeu com isso. Olha esse lance dele. Olha esse lance. O Ferreirinha é um diferencial no time do Grêmio. Muita vontade, muita velocidade, muita habilidade. Cara, tipo, eu acho que ele seria titular em qualquer time do Brasil. E eu tô falando sério. Ele seria titular em qualquer time do Brasil. O PP é muito bom, cara. O PP é muito bom. Nossa, é um jogador excepcional. Mas há quantas partidas ele já não é um jogador excepcional? Cara, eu vou falar pra vocês. O PP, há algumas partidas, há várias rodadas aí, algumas partidas. Se colocasse o Everton que entrou ontem, era capaz do Everton ter feito mais. Cara, isso é uma dúvida minha, tá? Mas era capaz, velho. Porque eu não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu não sei. Mas, de fato, eu confio ainda no PP. Por isso que eu digo, uma das oportunidades é PP, Diego Souza e Ferreirinha pujar isso pro meio de campo. Eu acho que daria bom, cara. Eu acho que daria bom. Mas é só a minha opinião, tá, gurizada? Eu quero saber a opinião de vocês, de que vocês acham sobre isso que eu falei nesse vídeo. Beleza? Se inscreva no canal, deixa aquele like, que isso fortalece demais aqui. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Falou e fui! E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí